Neste vídeo, vamos mostrar como encontrar e usar cupons de desconto para suas compras na C&A. É uma maneira incrível de economizar em roupas, calçados e acessórios da moda. Primeiro, acesse o site da C&A. Lá você encontrará uma ampla variedade de roupas e acessórios para homens, mulheres e crianças. As últimas tendências da moda, todos reunidos em um só lugar. Em seguida, busque por C&A em nosso site de cupons. Uma lista de opções será exibida. Escolha aquela que melhor atender às suas necessidades. Depois de selecionar o cupom, basta copiar o código promocional. Este código será usado na finalização da compra para aplicar o desconto. No Checkout, você verá um campo para inserir o código do cupom. Cole o código que copiou anteriormente e clique em Aplicar. O desconto será automaticamente aplicado ao total da sua compra. Agora, é hora de fazer as suas compras. Escolha os itens que deseja comprar, adicionando-os ao carrinho. Quando terminar, vá para a página de Checkout. Fique de olho em nosso canal para mais dicas de economia e moda que está listado na descrição deste vídeo. Obrigado pela sua atenção e boas compras.